Bom dia pessoal, muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa, minha voz continua um caco e nós estamos aguardando uma treinadinha nos azulões azulão macaco desculpa, azulão fala grossa e agora sim azulão macaco tá aí ó, vamos lá, só azulão e macaco só vão falar grossa então é bonita peleia aí é a importância do azulão de fibra pessoal, azulão macaco travado, quietinho fazendo a muda tomando muito canto na cabeça, mas quando aperta tá aí ó, é um azulão que se tu apertar tu via fila ainda tá com um probleminha no olho, um bichinho mordeu em cima da cabeça perto do olho mas é uma fila, bata louca e o fala grossa, dois vezes uma debilitada, um saindo da muda que é um macaco da seca da muda que é a pior parte e o fala grossa que até um mês atrás tava comendo na mão que nem filhote que eu não conseguia nem pular pra comer, com a pata machucada e quem tá debilitado hoje sou eu né, não melhorei ainda da gripe vamos filmar, fazer um videozinho tem que ter pedaço pra ver se... 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, pessoal, 5 minutinhos de treino, o macaco tá devagar ainda, fala grossa ainda não sentando o puleiro, tá pra lá e pra cá, bravo. Vamos lá, o macaco acorda, dou mais treino ou já separo, o que vocês acham? Já separar já tá bom, 6 minutinhos. Vou dar uma abridinha pra ver se eles cantam, já vem. Tá aí, pessoal, já separei, ó, deu uma abridinha no macaco, o macaco foi pros fundos lá. Então tá mais aqui, foi lá pra curva da janela. Olha aí. Macaco aí, ó, fui mexer com o macaco. O macaco tava quietinho, tomando ele canto. Vamos escutar só falando, eu vou deitar aqui um pouquinho pra dar essa curtida. Vamos lá, vamos lá. O macaco tava quietinho, ó, deitar aqui um pouquinho pra lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E isso, vou cortar canto. Lembrando dos amigos, ambos os vasilões estão, o macaco sem fêmea, fala grossa sem fêmea. Dormindo sem fêmea, o dia inteiro sem ver fêmea, eles enxergam a fêmea nos 2, 3 minutos que eu levo para limpar a gaiola, como o prego que eu limpo é na frente, onde fica pendurado as fêmeas, eles enxergam todas as fêmeas. Desculpa, ninguém está casado com fêmea, então a pilha dos vasilões, lógico, é muito menor. A bicha de fibra é assim, o macaco, eu acordei agora, o macaco não estava dando uma cantada, quietinho, dormindo no poleiro dele. Dá uma mexidinha, já liguei o macaco. Automaticamente, eu já liguei o fala grossa. Não mostro as lões de casa, um para o outro. Fiz isso mais ou menos, vou fazer um videozinho agora, dar uma esquentadinha neles. É tempo para o pessoal conhecer. Agora são 7h20 da manhã. Só o pessoal ver como é que é de manhã cedo no criatório aqui, né? Bicharada canta. Fala grossa ainda está no processo de ter confiança novamente na minha mão. Ele é um azulão que não canta na minha mão. Quando eu falo na mão, eu falo de gaiola na mão. Peguei ele por 3 dias, pelo menos umas 4 vezes por dia, pelo menos. Então, ele, começo de março, ele foi pego muito pela mão, muito na mão por mim. Então, a confiança dele, bah. Eu pego a gaiola, ele já se assusta. Entendeu? Primeiro passo, esse azulão recuperar a confiança em mim. Eu parei de dar larva, todos os dias. As larvas ainda estão pequenininhas lá no patinho. Mas conforme tendo larva grande lá, eu vou ter que começar a dar direto no bico. Vai ter que comer na mão. Essa ave recuperando a confiança em mim. Aí eu vou começar a levar ela. O pessoal olhar o vídeo de ontem vai ver. O vlog manejo diários. Vlog dicas e manejo. Que é o meu manejo diário. Vai ver que essa zona, quando eu limpo ele, ele se bate. Quase, quase machuca. Não se machuca, mas se assusta com qualquer coisa. Se eu botar a mão pra tirar aquele milho lá, ele vai... Você bate aquela coisa de novo. Não sei se é pra vocês verem... Que ele não tem confiança em mim. Macaco não. Macaco eu... Se eu tiver que tirar ele de um puleiro pro outro, eu tenho que empurrar ele com a mão. Você tá aí fazendo um videozinho. O videozinho já tá se alongando. Onze minutos, já deu pra ver mais ou menos a disposição, o canto. Uma provinha de fibra. Fiz porque tá fora da temporada. Na temporada de reprodução eu não faria. Muito pelo contrário, estaria os dois travados nas suas fêmeas. Porque a prioridade é galar, não é cantar. Mas tá aí. Fiquem se inscrevendo no canal, Rodrigo de Poa. Vocês vão acompanhar todo o passo a passo. Eu colocando esse azulão aproximando de uma fêmea. Aproximando, acostumando ele na prateleira. Quando mostrar a fêmea. Como vai ser o manejo da fêmea. O que vai ter dentro da galá da fêmea. Isso. Vamos estourar o canto, lá em cima. Quero o canto alto. Vamos fazer o canto. Vamos fazer o canto. Vamos fazer o canto. No pular ele ainda sente muito pouco o pé. Mas sente um pouquinho. A gente não consegue nem... Vamos ver. Vamos ver. Vamos fechar com 15. 15 minutinhos de vídeo. Acho que tá bom. Ih, vai comer. Não terminou a marcação, meu. Marcação em 15 minutos. Vamos. Vamos falar agora. Vamos. 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 Vamos comer agora. Vai ser bom. Vai diminuindo. Vai tirando aquela pressão. Fazer isso aí. Dá uma esquentadinha. Agora é uma época ainda de... De não ter tanto calor assim. Aí é a importância da fêmea. Se ele tá com fêmea, a pilha dele dura mais. Ó. E o macaco acordou. O macaco tava dormindo. Zulão veterano já. Eu gosto de azulão assim, ó. Que pula. Que canta no pulo. Isso aí na roda. E o Zulão canta pros dois lados. Ele canta desse lado e canta no outro. Essa gala totalmente errada. Ó. Ó a pata dele aberta lá. Ó lá. Não tá fechando. Fecha essa pata, meu. E ele fecha. Não tá fechando agora. Vamos mostrar aí. Falei que ia fechar o vídeo com 15 minutos. 14h39, 14h40. Canal Rodrigo de Poa. Instagram Rodrigo de Poa. Youtube Rodrigo de Poa. Facebook Rodrigo de Poa. Vamos escrever, ativar o sininho. Comentar e curtir. Grande abraço. Obrigado até quem vem até o final. E tenha um bom dia. Até a próxima.